Fala Players! Hoje nós vamos trazer a batalha contra o Tirano. Esse dinossauro bem louco aí. É uma batalha bem simples. Se não me engano ele nem é considerado um boss oficial, mas é um boss obrigatório. Não tem como passar daqui sem lutar com ele. O oficial que eu digo é que ele não dá a estrela se eu não me engano. Vamos ver. Vamos usar um Glidehook aqui nele. Tranquilo. Agora no pássaro. Ok. O que dá para roubar do Tirano? Vamos ver. Pillage. Espera aí, vamos acabar de matar o pássaro. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Já tá morrendo? Será? Acho que não. Não lembro como é a aparência dele normal. Vamos usar um Ice Blast. Tá caindo agora. Crunch Out. Esse é o melhor ataque. Tem hora que o Fargo parece que bate e não enche. Ah tá. Vamos ver se ele consegue acabar com ele. Essa foi a batalha contra o Tirano. Então é isso aí. Valeu, falou e até mais.